Eu sou o pai de Chico César, e Chico César, a minha esposa, é esta senhora aqui, e é a mãe de Chico César. Eita, Chico César toda vida foi um bom menino, estudioso, nunca me deu trabalho. Essa é a nossa família, a família de Chico César. Lefezinho, 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 lefezinho. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar, como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar, como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem que fazer mamadeira todo dia, além de cuidar neném, além de cuidar neném, além de cuidar neném, além de fazer neném. Todo dia, além de ir pra Bahia Vou ir pra gota feira, nas casas Bahia Quando o mama sai de casa Seu filho, seu loduzão rola o maior gesto Mama tem calo nos pés Mama precisa de paz Mama não quer brincar mais Filhinho dá um tempo, é tanto bom pra ver O ritmo de vida de mama Mama África A minha mãe é mãe sorveira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de ir pra Bahia Vou ir pra gota feira, nas casas Bahia Mama África A minha mãe é mãe sorveira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de ir pra Bahia Vou ir pra gota feira, nas casas Bahia Deve ser legal, deve ser legal Deve ser legal Mamá África A minha mãe é mãe sorveira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de ir pra Bahia Como ir pra gota feira, nas casas Bahia Mama África A minha mãe é mãe sorveira E tem que fazer mamadeira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de ir pra Bahia Como ir pra gota feira, nas casas Bahia Mama África A minha mãe é mãe sorveira 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 Tchau, tchau.